Domingão, de sol, no Rio Grande Agora dá uma voltinha de XT, pegar uma poeirinha Vamos na cidade de Picada Café, subir um mirante Depois vamos ver se tem uma cascata lá, perdida O pessoal fica perguntando, aí cadê a XT? Tu não anda de XT? Tá aqui a XT, meu? Só não tenho andado, quer dizer, eu não tenho filmado Andado eu tenho andado bastante Tanto é que ela tá toda suja de off-road Só não tenho mais saco pra fazer vídeo, pra gravar, pra editar Estamos chegando aqui na Tenda do Umbu É um paradouro tradicional aqui dos motociclistas da região Onde o pessoal se reúne pra conversar, pra sei lá o que Aí o que mais tem é moto Mas eu vou passar reto porque eu tenho pavor de encontro de moto Odeio aglomeração de moto Pensa num cara que odeia aglomeração de moto Vou passar no meio aqui só pra ver se tem algum conhecido Se tiver eu até fico, se não Tchau e benção Cara, se tem coisa que eu odeio é encontro de moto Ah, isso aqui é um concurso de quem tem a moto mais potente Quem tem o capacete mais caro Quem tem a jaquetinha da Open Stars Bando de burguês safado Vamos tocar pro nosso destino Chegamos na cidade de Picada Café Mirante Igreja de São João Aham, é pra cá que a gente vai Vê se a gente acha um mirantezinho Ó, adoro essas paisagens com ponte Uma greginha do interior Eu não sei como é que é nas outras cidades Mas aqui no Rio Grande Toda cidadezinha interiorana tem um Uma gregaçãozinha Ah, é bem sinalizado, ó Mirante 2KMs Tá aqui o Off-Road, seu chorão Cadê o Off-Road? Cadê o Off-Road? Vai distracionando o bicho, velho É uma potência, né? Até o cemitério do interior é bonito, né? Mas espero nunca botar os pés num Essa estradinha de pedrinha aqui pra cair É um doce, velho É um docinho Mirante esquerda Segura Segura Não, os caras estão enchendo de placa Os lugares, não tem graça Legal do Off-Road é tu se perder Não saber onde é que é Olha a estacionada 103 por hora Segura, peão Se passar aqui, tuca lá embaixo A gente já tá uns 500 metros de altura Mirante 500 metros Ah, tá muito fácil esse Off-Road aí, velho Tem placa, tem Eu não sei se a GoPro tá demonstrando Mas olha como é íngreme isso, velho É muito íngreme Ah, tio, não me fode Botaram até um congratinho aqui pra facilitar a vida Senão não tem jeito de subir, eu acho Muito íngreme É, o pessoal se sentando Eu tenho ódio a ponto turístico em domingo, fim de semana Por causa disso Lota de gente, velho Solta aí Uia, quase que eu fui Vamos ver ele, vamos largar embora É massa, né? É massa, né? Tchau 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 Tchau